Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Gustavo Góes Sejam todos bem-vindos ao canal Fala Enópolis Mania Tô aqui ó, admirando os meus oncídios, né? Hoje nós vamos fazer um replante de oncídio Eu tava com um oncídio que eu comprei pra recuperar só alguns bobinhos, né? E aí acabei que ia amarrando numa árvore, né? Só que agora ele começou a florescer e a floração é muito linda É uma floração grande, amarela, não abriu totalmente Agora eu vou retirar ele da árvore, né? E passar pra uma telha pra colocar junto daquele meu local Olha gente, que linda aqui Se eu conseguir filmar pra vocês, ó Cadê? Sumiu, era uma borboleta linda, tá aqui ela Vamos atrás dela Ei! Enfim Não vou conseguir mostrar Então, aí eu vou retirar o oncídio da árvore, né? E passar pra telha Porque na telha fica mais bonito, ó E... Retém mais umidade, né? Ele cresce melhor Então vem comigo pro vídeo Porque eu fiz vários cortes Porque eu tô filmando sozinho E gravando sozinho, tá bom? É filmando e gravando sozinho Dá na mesma, né? Então é isso Vem comigo Vamos pro restante do vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Então, vocês viram aí que eu furei a telha, né, eu vou colocar esses oncídios aqui, ó, que eu tirei das árvores, né, quando eu trouxe esses oncídios aqui, foi para recuperar, e eu não sabia que oncídio que era, né, agora que está vindo a florada, eu estou vendo que é aquela wildcat, olha que bonito, então agora eu vou colocar na telha, né, porque aí eu cuido dela melhor, esse bubozinho antigo aqui, ó, eu vou colocar para, é, vou colocar eles para brotar, vou ver se essa outra aqui tem, eu vou colocar aqui, vou colocar para brotar, tudo junto, né, eu vou colocar nessa telha, então, vou usar o lacre plástico, é o que a gente usa, né, normalmente, colocar um pouquinho de esfagno, né, a gente molha, seca, fica tudo bem, vou colocar o esfagno seco aqui, é bom a gente colocar já um molhado, eu não estou com muito tempo, esse lacre plástico, é super fácil fazer esses arranjos aqui, né, e bom, e rapidinho a gente vê que dá resultado, ó, colocar só um oncídio aqui, a traseira viradinho para trás, e prender aqui na raiz, bem preso, com o lacre plástico, cortar aqui o excesso, já está plantado, e essa outra muda também, vou colocar aqui do lado, para encher logo a telha, ó, como fica bonito, né, rapidinho ela vai enraizar na telha, vai ficar super legal, agora eu vou só, pendurar ela ali, vou colocar com o lacre plástico não, vou colocar com arame, porque aí dura mais tempo, né, vou procurar aqui o alicate, vou procurar aqui o alicate, aqui ó, o furinho, e vou pendurar, lá onde estão, lá onde estão, os outros, aqui ó, vendo, localzinho aqui, onde estão os outros, oncídios, em cima, outros oncídios na telha, eu vou, eu vou, pendurar isso também, aqui ó, e aqui, vai facilitar para mim, a rega, e tudo, olha como fica legal, e aí, ansioso para, essa floraçãozinha, dela, abrir, tá vendo, então é isso pessoal, se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, compartilham, e até o próximo vídeo, beijo, tá, tchau, tenha um ótimo dia aí, e Deus continue, abençoando vocês, tchau.